Lágrimas e chuva molham firme da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê Noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto Lágrimas e chuva molham vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto? E eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história de mil e uma noites de suspense no meu quarto? Quem sabe o fim? Ah, quem diria que eu dormi de touca Que eu perdi a boca, que eu fugi da brilha Que eu caí do galho, que eu não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Ah, quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira Que Durango que quase me pegou Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra ferver Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Eu, por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um quilo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero todo mundo nesse carnaval Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra ferver Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, pra dar e vender Ah, quem diga Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra ferver Eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, botar pra ferver Xingar, pra dar e vender Ah, quem diga Ui